Nesta quinta-feira voltou a discussão um assunto polêmico a implantação do ônibus de trânsito rápido, o BRT, na região metropolitana de Cuiabá e hoje o governo de Mato Grosso realiza uma audiência pública para apresentar um anteprojeto do BRT Hoje é para tirar dúvida, para depois não vir com mentiras Ah, o ônibus não é, o ônibus não é isso, o ônibus não é aquilo Não, a audiência pública está aqui, o ônibus elétrico é a melhor tecnologia do mundo não tem cartenária suspensa, ele vai ser dividido com ambulância, com carro de polícia então vai ser muito melhor, vai abranger maior parte da população a maior parte da população será beneficiada você pode colocar outro tipo de ônibus no mesmo corredor você pode sair do corredor e fazer transposição o BRT, o sistema que está aí e a audiência pública é para mostrar definitivamente que a versatilidade do BRT é muito melhor A audiência pública não para por aqui Ela também vai acontecer nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Varzé Grande O prefeito da cidade, Calil Baracate, já declarou que é favorável a implantação do BRT Eu dei minha posição desde a época da campanha, que eu era favorável ao BRT Mas depois de entender, de a gente participar da equipe técnica que comanda essa questão do modal da região metropolitana eu acabei optando, fui até relator da matéria onde eu dei o meu voto favorável para o BRT pela rapidez, pela economia e pelo acesso que vai ter vai ser mais acessível à cidade, Santo Cuiabá e Varzé Grande Então eu acredito que a audiência pública, ela é louvável até porque a sociedade tem que se manifestar Mas eu acredito que o BRT é a forma mais viável, mais rápida e mais econômica para se colocar, para se implantar na cidade de Varzé Grande, tanto como Cuiabá E para mais informações sobre audiência pública o Lei Agora está acompanhando tudo Fiquem ligados!